Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo Trabalho e é um prazer enorme ter você aqui no meu canal do YouTube que eu já te peço para você se inscrever, ativar aqui a notificação para receber todos os vídeos dar um like e comentar o que você achou desse nosso quadro que começa agora desse nosso programa que começa agora, que é o Papo das Onze qual é a grande ideia? Por que eu idealizei esse Papo das Onze? porque a gente tem 11 pontos na primeira fase em Direito e Processo Trabalho então, primeira fase da OAB, garantir esses 11 pontos, essas 11 questões é o que há então, eu vou conseguir centralizar com você aqui, semanalmente, essas principais dicas esses principais pontos que vão aparecer na sua prova e com certeza, você vai garantir os 11 pontos e vai caminhar comigo lá para a segunda fase em Direito do Trabalho, porque eu quero ser o seu treinador você não está mais sozinho nessa caminhada chega de tentativas, agora vai você agora vai conseguir e eu vou te entregar essa carteira eu não vou medir esforços para caminhar com você então, já é um convite, vem comigo me permita ser o coadjuvante dessa sua história de muito sucesso agora, eu sou o seu treinador vamos garantir 11 pontos na primeira fase? então vamos lá então, prazer enorme estar com vocês sejam muito bem-vindos escrevam aqui a vontade que vocês quiserem eu vou ler tudo depois, vou responder é muito bom saber que a gente está alcançando aqui toda essa nação que faz a midior todos esses oabeiros que estão aqui no meu canal do Youtube eu estou muito feliz de estar estreando esse quadro, esse programa aqui no meu canal que agora não para semanalmente tem o nosso Papo das Onze gabaritando Direito e Processo do Trabalho vamos começar o papo de hoje? então vamos lá vamos nos animar que o exame vai chegar a gente tem que se preparar cada vez mais a gente começa a falar sobre contrato de trabalho é um tema chave é um tema que sempre apareceu é um tema que sempre vai aparecer então a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse contrato de trabalho primeira coisa o artigo 442 da CLT a ideia é que vai ser um bate-papo mesmo uma troca pega a sua CLT pega o seu VAD coloca o bloco de notas aí do seu lado e vamos seguir o 442 da CLT diz lá contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego pronto diante desse dispositivo eu claramente já sei contrato de trabalho ele pode ser expresso que é verbal ou escrito vou mostrar para você já isso ou até de forma tácita ou até de forma tácita o 443 completa essa ideia na classificação quando ele fala assim o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente quer dizer verbalmente ou por escrito volta para mim então eu não tenho formalismo nenhum para celebrar um contrato de trabalho Renzete via de regra não você vai ter só formalismo para celebrar contratos de trabalho quando a própria lei exigir então posso chegar para você e posso falar quer trabalhar para mim de 8 a 17 salário 3 mil reais quero aceito pronto celebramos um contrato de trabalho é claro que as condições mínimas já estão estampadas nesse contrato de trabalho como você pode receber um contrato escrito com várias cláusulas vários objetos várias determinações e ali também estamos formalizando um contrato de trabalho mas também esse contrato de trabalho pode ser celebrado de forma tácita atentem-se aqui forma tácita forma tácita decorre de um comportamento alguém sem que a outra parte impeça começa a trabalhar começa a elaborar celebrou-se um contrato de trabalho eu quero dizer que o formalismo é o que menos importa num contrato de trabalho ele pode ser escrito ele pode ser verbal ele pode até decorrer de um comportamento comecei a trabalhar limpar as mesas lá do meu bar do meu restaurante eu não impedi o contrato estar celebrado mas além disso esse contrato pode ser por prazo determinado por prazo indeterminado e agora pode de forma trabalhista ainda pode ser prestado de forma intermitente ora o contrato por prazo indeterminado é a regra é a regra uma vez celebrado um contrato de trabalho a regra é que esse contrato perdure até o final já o contrato a termo já o contrato por prazo determinado ele é a exceção se eu cumprir as hipóteses que a própria SLT permite o contrato a termo contrato por prazo determinado eu posso tranquilamente ter um termo certo para esse contrato tanto assim é que se houver dúvida de acordo com o próprio TST na súmula 212 súmulas de OJ papo das 11 é para dar dica não cai despenca na prova então se houver se houver dúvida se celebramos um contrato por prazo determinado ou um contrato por prazo indeterminado aplica-se a regra o contrato foi celebrado por prazo indeterminado olha a súmula 212 TST lá o finalzinho que nos interessa o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado teve dúvida se celebrou por prazo determinado ou indeterminado aplica-se a regra o contrato foi celebrado por prazo indeterminado o que você acha vai cair na sua prova a regra ou a exceção óbvio que vai cair a exceção vai cair o contrato a termo vai cair o contrato por prazo determinado onde não há agente surpresa onde as partes já sabem desde o começo quando começa e quando finda esse contrato de trabalho e quais são as hipóteses de contrato por prazo determinado as hipóteses estão lá serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação dos prazos atividades empresariais transitório ou contrato de experiência então a primeira hipótese tem que ser um serviço transitório o que seria um serviço transitório pra justificar essa predeterminação de prazo ora vamos imaginar que eu tenho uma loja no shopping center e essa minha loja funciona durante o ano muito bem com três vendedores e um gerente no caixa só quando começar agora a época de natal cada vez começa mais cedo início de outubro final de setembro começa a bombar o shopping e eu preciso de um movimento maior eu preciso de um movimento maior em relação aos meus empregados eu tenho que ter no mínimo dez pessoas atendendo e pelo menos três no caixa só que isso é uma fase é época de natal depois começa janeiro que vem a troca dos presentes o movimento começa a cair um pouco eu volto aquela normalidade com três pessoas atendendo e um no caixa então isso é um serviço transitório isso justifica contratar por prazo determinado justifica sim da mesma forma se tiver um hotel uma pousada localizada numa área em movimento muito grande na época das férias época do veraneio mas durante o ano ela circula muito bem com o número de empregados fixo que eu tenho então justifica contratar por prazo determinado nessa alta estação justifica sim é um serviço transitório que vai justificar o contrato por prazo determinado doutores o empregado vai ganhar tudo não tem prejuízo nenhum só que tem termo certo segunda hipótese é a atividade empresarial transitória muitos de vocês pensaram ora essa segunda hipótese não é igual a primeira não aqui é um pouco diferente aqui eu vou olhar para o empregador aqui eu vou olhar para a atividade se a atividade empresarial é transitória o meu empregado também será transitório exemplo clássico eu boto sempre esse exemplo no meu livro que ajuda muito vocês vamos imaginar que eu seja que eu tenha uma fábrica de ovos de páscoa eu não vendo chocolate durante o ano o que eu vendo são apenas ovos de páscoa ora se o que eu vendo são apenas ovos de páscoa provavelmente lá em maio junho julho a minha fábrica vai estar fechada e só vai reabrir no finalzinho de fevereiro início de março já se preparando no período da páscoa para vender ovos de páscoa ora se a minha atividade é transitória o meu empregado justifica-se também ser transitório eu tenho uma sorveteria que fica numa praia uma praia de busos que é maravilhosa aqui no Rio de Janeiro que bomba durante o final do ano mas lá em maio abril tem ninguém deserta o que eu faço? eu vou fechar não compensa manter uma sorveteria aberta sem ninguém comprando um sorvetinho então eu vou fechar e eu vou reabrir só no final do ano ora a minha atividade ela é transitória logo o meu empregado também será transitório atentem-se bem a isso terceira hipótese contrato de experiência contrato de experiência que é modalidade de contrato a termo modalidade de contrato por prazo determinado onde empregado e empregador vão se testar vão se conhecer na verdade o empregado quer saber o que? se o empregador paga os salários ao passo que o empregador quer saber se o empregado é tudo aquilo que ele contou na entrevista é isso basicamente é isso então o contrato de experiência também é uma forma de contrato por prazo determinado autorizado pelo nosso legislador qual o prazo máximo de validade de um contrato por prazo determinado anota aí artigo 445 da CLT nas primeiras duas hipóteses ou seja serviço transitório ou atividade transitória o prazo máximo de validade do contrato por prazo determinado será de dois anos dois anos é o prazo máximo de validade se for um contrato de experiência o prazo máximo de validade será de 90 dias não fala três meses que está errado mês é mês dia é dia então de acordo com o artigo 445 da CLT o contrato a termo o contrato por prazo determinado não excederá o prazo máximo de dois anos salvo se for o contrato de experiência é o único aqui que tem o prazo diferenciado cujo prazo máximo será de 90 dias posso prorrogar um contrato a termo? posso prorrogar um contrato por prazo determinado? o 445 fala do prazo o 451 fala da prorrogação posso sim posso prorrogar uma única vez dentro do prazo máximo de validade olha aqui o contrato por prazo determinado que taxa ou expressamente for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo vai seguir a regra então por exemplo se eu celebrei um contrato por prazo determinado de um ano aquelas duas situações eu posso prorrogar por mais um ano? posso se foi um ano posso prorrogar por mais seis meses? posso porque o máximo são dois anos não tem nenhum problema agora cuidado com o contrato de experiência viu? que a gente vê muito na prática aí que tá certinho 45 dias prorroga por mais 45 dá 90 ok posso fazer 30 dias e prorrogar por mais 60? dá 90 pode agora posso fazer assim ó 30 dias mais 30 dias mais 30 dias deu 90 você falou pode não pode não por que que não pode não? embora tenha dado prazo máximo de 90 você prorrogou mais de uma vez e aí acontece isso daqui ó se o contrato a termo se o contrato por prazo determinado for prorrogado mais de uma vez ele automaticamente vira um contrato por prazo indeterminado ele vira a regra ok? posso ter contratos por prazo determinado sucessivos? como assim Renzete? celebrei com você um contrato por prazo determinado de dois anos mão de obra boa mas acabou o prazo você foi embora só que eu tenho o seu nome seus endereços telefone contato no meu RH a pergunta é posso chamar você de novo e celebrar com você um outro contrato por prazo determinado de dois anos? posso ter contratos sucessivos? posso sim posso sim desde que observe uma carência que o legislador trouxe vamos lá ao final de um contrato a termo ao final de um contrato por prazo determinado para que se inicie um novo contrato por prazo determinado tem que se passar pelo menos o prazo de seis meses tem exceção? tem exceção mas olha lá a regra primeiro considera-se por prazo indeterminado todo o contrato que suceder dentro de seis meses a outro contrato por prazo determinado então não pode tem que ver essa carência ao final de um contrato por prazo determinado o início de um novo contrato por prazo determinado tem que ter o prazo máximo de seis meses pra ser sucessivo óbvio né gente a gente não aplica essa hipótese observação aqui embora não venha uma prova objetiva para o contrato de experiência contrato de experiência se objetiva a se testar se conhecer isso aqui eu estou falando para as demais hipóteses de contrato por prazo determinado experiência não aí é só uma única vez agora olha a exceção que trouxe o legislador que confusão salvo se a expiração deste depender da execução de serviços especializados ou especificados pode vir esse também ou da realização de certos acontecimentos nossa é muito vago se for um serviço especializado ou especificado eu não tenho que esperar seis meses pra te chamar de novo você é um por exemplo na minha fábrica de chocolates você o que você fazia lá você era o cara do TI então você dava cursos treinamentos meus empregados meus colaboradores em relação ao programa que eles utilizam pra produção beleza só que meu quadro aumentou chamem mais empregados não tem que esperar mais de seis meses pra chamar você de novo pra dar um novo curso pros novos empregados a sua mão de obra já é um serviço especializado já é um serviço especificado que já permite chamar pra celebrar com você outro contrato por prazo determinado antes de seis meses tem brecha pra fraude acaba tendo né mas vamos fixar mesmo na hipótese da prova certos acontecimentos é muito vago o que seria um certo acontecimento é muito vago muito 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 vago vamos pras questões de prova a que certo acontecimento seria aquele aquele período que você trabalhou na minha loja no shopping na época de natal saiu muito bem foi um bom vendedor não justifica contratar você por prazo determinado claro que não mas eu posso chamar você na páscoa dia das mães dia dos pais posso é um certo acontecimento que justifica contratar você também novamente por prazo determinado antes desse prazo de seis meses tá bom contrato de safra também se enquadra muito aqui todas essas hipóteses Rezete manda qual é a grande vantagem para o empregador contratar um empregado por prazo determinado ora a grande vantagem vamos rasgar o verbo né que esse empregado não será detentor de estabilidade ou garantia provisória no emprego repete repito repetir aqui especialidade da casa tá a grande vantagem do empregador de celebrar o contrato a termo contrato por prazo determinado é que o empregado não será detentor da garantia provisória no emprego salvo se for uma empregada gestante isso quer dizer que se a mulher engravidar no curso do contrato a termo no curso do contrato por prazo determinado vide o contrato de experiência por exemplo nesse caso ela será detentora sim da estabilidade provisória no emprego é a súmula 244 mas agora no item 3 olha lá a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória no emprego previsto no artigo 10 2 do DCT mesmo na hipótese de emissão mediante contrato por tempo determinado súmula 244 item 3 do TST cuidado na prova o examinador ama de paixão se for um contrato a termo se for um contrato por prazo determinado é a mulher engravidar ela será sim detentora da estabilidade provisória no emprego mas no avanço o prazo não importa será detentora da estabilidade provisória no emprego mas Reisete havia um julgado assim assado eu vi também mas pra prova súmula é o gabarito súmula 244 item 3 do TST tá bom a outra hipótese se for acidente de trabalho então imagina o empregado que está cumprindo o contrato por prazo determinado acaba hoje vai embora e se acidenta na empresa sofreu um acidente de trabalho típico foi o típico nesse caso ele será detentor da estabilidade da estabilidade provisória no emprego sim vai ter a estabilidade do acidente de trabalho sim que a gente vai escutar em outro papo das 11 a estabilidade tá olha lá súmula 378 item 3 o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho previsto no artigo 118 da lei 8.213 de 1991 então também o acidente de trabalho vai gerar essa estabilidade bom se foi celebrado um contrato de trabalho por prazo determinado a gente pode ter extinção normal a gente pode ter extinção antecipada a extinção normal não vai cair na prova acabou o prazo você vai embora pronto o que vai ser cobrado obviamente é a extinção antecipada se ocorrer a extinção antecipada do contrato por prazo determinado o que o empregado recebe então vamos pensar numa hipótese lá em que foi celebrado um contrato de trabalho por prazo determinado vou ter que colocar aqui imagina lá um contrato de trabalho por prazo determinado de 12 meses para ficar face a nossa conta aqui tá estipulada uma remuneração no valor de mil reais ora se são 12 meses no valor de 12 mil reais ao passo dos 12 meses o empregado recebe 12 mil reais já sei disso mas imaginemos que no sexto mês desse contrato por prazo determinado chega ao exão que é o empregador e decide romper de forma antecipada esse contrato a termo esse contrato por prazo determinado a pergunta agora é se o empregador rompe de forma antecipada um contrato a termo um contrato por prazo determinado ele empregador vai ter que indenizar o empregado sim ou não sim sim se o empregador rompe de forma antecipada um contrato por prazo determinado de acordo com artigo 479 da CLT ele indeniza o empregado sim de quanto de quanto metade metade dos valores que o empregado receberia até o final então a metade dos valores que o empregado receberia até o final nosso exemplo aqui se foi no sexto mês ele só ganhou 6 mil perdeu os outros 6 mil então metade 6 mil nosso exemplo aqui ficou muito fácil 3 mil reais 3 mil reais tá bom? tranquilo? é o 479 olha lá nos contratos que tem o termo estipulado o empregador que sem justa causa desse pedir o empregado será obrigado a pagar-lhe a título de indenização e por metade 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 a remuneração que teria direito até o termo do contrato fácil pergunta só essa indenização? não não, 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 não ele paga também a multa vou colocar aqui a multa de 40% dos depósitos a indenização melhor dizendo multa não é prece pena a indenização dos 40% do fundo de garantia de acordo com o decreto 99.684 de 90 que a FGV já cobrou em prova tá lá artigo 14 decreto 99.684 no caso de contrato a termo rescisão antecipada sem justa causa ou com culpa recíproca equipar essas hipóteses previstas nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 9 respectivamente sem prejuízo sem prejuízo da indenização ou seja disposto do artigo 479 da SLT que é o caso aqui ganha essa indenização por metade já vimos mas também a indenização de 40% do FGTS tá bom e isso também tá na súmula 125 do TST situação aposta vamos voltar pra telinha aqui é quando no sexto mês o quadro é outro como o quadro pode ser outro no sexto mês agora é ele é o Ezinho é o empregado que resolve romper de forma antecipada o contrato a termo o contrato por prazo determinado cabe a indenização chefe não quero ficar na empresa mais não não me dei bem o pessoal aqui é muito estranho quero sair não quero ficar aqui se o empregado rompe de forma antecipada o contrato a termo o contrato por prazo determinado ele empregado indeniza o empregador artigo 480 da SLT depende 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 que depende quem depende vou colocar aqui depende depende do empregador por que? o empregador tem que comprovar e o ônus é dele que o rompimento antecipado por ato do empregado gera um prejuízo para o empregador se gerar um prejuízo para o empregador o empregado indeniza se não gerar prejuízo o empregado não indeniza então tem que ficar olhando sempre a palavrinha de ordem aqui são os prejuízos verificar se ocorreu prejuízo com rompimento antecipado se ocorreu prejuízo indeniza de quanto? metade dos valores que o empregado receber até o final? não até metade dos valores que o empregado receberia até o final porque o legislau diz até os valores que o empregado receberia em idênticas condições ou seja quando o empregador rompesse de forma antecipada então nesse caso nosso caso aqui seria até 3 mil reais não provou prejuízo não indeniza provou prejuízo de 500 reais dá 500 reais de mil reais dá mil reais de um milhão só os 3 mil não tem prejuízo não indeniza tá bom? é o 480 vamos lá vamos passar por ele havendo o termo estipulado o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos tá aqui ó que desse fato resultarem não sei se você observou um detalhe para o empregador o legislador tarifou tarifou se o empregador rompe de forma antecipada o contrato por prazo determinado o empregador indeniza o empregado em metade dos valores que ele receberia até o final tarifou para o empregado não se o rompimento antecipado for por ato do empregado ele só indeniza o empregador se ficar comprovado o prejuízo atentem-se a isso parágrafo primeiro a indenização porém não poderá exceder não pode exceder aquela que teria direito ao empregado em idênticas condições ou seja até metade dos valores tá fiquem atentos quanto a isso Rezete como que se afasta que eu não vejo muito isso na prática ninguém vê essas indenizações muito simples basta o contrato ter uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão o que? cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão também chamada cláusula do aviso prévio se o contrato a termo se o contrato por prazo determinado contivera essa cláusula você afasta essas indenizações e aplica todo o instituto do aviso prévio no rompimento antecipado do contrato por prazo determinado vale lembrar vale recordar que o aviso prévio é um instituto típico dos contratos por prazo indeterminado não há que se falar em aviso prévio no contrato a termo no contrato por prazo determinado onde as partes sabem desde o início quando começa quando finda não tem um agente surpresa mas se o contrato por prazo determinado tiver essa cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão neste caso vamos sim aplicar todo o instituto do aviso prévio olha lá aos contratos por prazo determinado que quando tiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado aplicam-se caso seja exercido perdão tal direito por qualquer das partes os princípios que regem a rescisão do contrato por prazo indeterminado ou seja tudo sobre o aviso prévio tá bom esse aqui é o básico mesmo 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 bom então nós vimos o contrato indeterminado que é a regra não cai em prova vimos o contrato excepcional contrato por prazo determinado e agora a gente vai pra novidade que é o contrato intermitente contrato zero contrato vazio regularização do bico inserido pela reforma trabalhista vamos lá passo a passo olha o que fala o artigo 443 parágrafo terceiro da CLT diz assim considera-se como intermitente contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação opa não é contínua pode voltar pra mim nós sabemos os requisitos da relação de emprego vamos lembrar é o shop é o shop o que hein Zete lembra do shop vou colocar até assim de amarelo mesmo shop o que é o shop subordinação habitualidade onerosidade e pessoalidade vem subordinação habitualidade onerosidade e pessoalidade estampado no artigo terceiro da CLT conceitua lá a figura do empregado pois bem nesse contrato de trabalho o cara é empregado é dito aqui subordinação mas não há continuidade não há continuidade por que? continua comigo ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas dias ou meses independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador exceto os aeronautas registros por legislação própria ora no contrato por prazo olha pra por prazo no contrato intermitente você tem uma alternância de períodos de atividade com períodos de inatividade períodos de inatividade a suspensão do contrato de trabalho você não trabalha não recebe acabou acabou então atividade com inatividade não se fala quando não tem um prazo aqui pra qualquer atividade qualquer atividade tudo tudo pode ter intermitente hoje salvo os aeronautas é a única categoria que se uniu e pulou pulou que tem legislação própria fora isso tudo pode ser intermitente então só essa pressão que a gente teve aqui muitos vão perguntar pro doméstico pode ter também um trabalho intermitente não porque para o doméstico a própria lei complementar número 150 de 2015 ela exige lá a continuidade tá bom vamos então passar a ver essa regulamentação do intermitente passo a passo a gente vai comentando o que é importante pensando na prova no nosso papo das 11 faz o likezinho aí tá gostando dá um like pra mim vai lá se inscreve no canal escreve pra mim aqui do lado tá gostando o que você quer qual é o próximo papo das 11 que você quer ouvir qual é o tema sugere esse espaço é nosso tá quero contar com você olha lá então artigo 452A o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito informal e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho que não pode ser inferior ao valor horário salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não então veja é formal esse tem que ser escrito esse tem que ser escrito tem que conter tudo lá especificar o valor da hora do trabalho que não pode ser o valor horário do salário mínimo tá lá tudo especificado tudo 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 então formalismo ele caminhou por aqui não caminhou? caminhou sim então contrato formal contrato escrito tem que conter tudo tudo mesmo agora olha aqui olha os prazos que prazo cai em prova o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para prestação de serviços informando qual será a jornada com pelo menos três dias corridos de antecedência se tem alternância de atividade com inatividade o que eu faço? o meu contrato é inativo hoje o empregador quer me chamar pra trabalhar sexto, sábado, domingo como é que ele faz? ele entra em contato comigo por qualquer meio de comunicação eficaz e-mail, whatsapp, telefone não importa qualquer e essa comunicação tem que ter um prazo de antecedência? sim o legislador exigiu uma antecedência mínima de três dias corridos tá aí agora quando esse empregado recebe a convocação ele tem prazo pra responder? tem sim senhor olha lá recebida a convocação o empregado terá o prazo de um dia útil pro empregador três dias corridos pro empregado um dia útil para responder o chamado presumindo-se o silêncio a recusa então você tem um dia útil pra responder se aceita não aceita aquele chamado pro contrato ficar ativo fiquei calado fiquei em silêncio presume-se que você recusou ah, então eu posso penalizar? não pode não o empregado no trabalho intermitente ele não pode ser penalizado porque ele recusa isso é um direito que o legislador trouxe pra ele ele recusou continua o contrato suspenso continua sem ganhar e continua sendo empregado olha lá o parágrafo terceiro a recurso da oferta não afasta não descaracteriza a subordinação para fins de contratos de trabalho intermitente recusou? não ganha mas continua sendo o meu empregado aceitei a oferta e não compareci ou aceitei a oferta cheguei lá e o empregador falou desculpa te chamei errado não tem trabalho como é que fica isso? multa? multa sim senhor olha lá aceita a oferta para o comparecimento do trabalho a parte se a parte tanto o empregado quanto o empregador que descumprir sem injusto motivo pagará outra parte no prazo de 30 dias uma multa de 50% da remuneração que seria devida permitida a compensação em igual prazo então criou-se aqui uma multa criou-se aqui uma multa então só mesmo pra gente exemplificar pra não ter nenhuma dúvida então vamos imaginar que o João foi contratado foi chamado aliás ele já é empregado pra trabalhar 3 dias então João sexta sábado e domingo aqui no bar você vai ganhar por exemplo 500 reais ok? você aceitou e não compareceu não compareceu se não compareceu você vai pagar uma multa para o empregador para o exão para o empregador no valor de 250 reais tá lá que vai ser 50% da remuneração devida vou colocar aqui multa 50% que for devido se for o empregador que chegou lá ah João eu te chamei errado não chamou errado não também multa de 50% claro né óbvio então esse dispositivo atentem-se em prova tá ele altera toda a base do poder disciplinar do empregador por que Renzete? porque não havia previsão de multa na CLT não tinha tá a gente só falava em advertência verbal ou escrito suspensão disciplinar por até 30 dias e a dispensa por justa causa agora a gente vai incluir também aí a multa em se tratando do trabalho intermitente olha o parágrafo quinto o período de inatividade não será considerado tempo de disposição do empregador podendo um trabalhador prestar serviço a outros contratantes tá lá se tá inativo tá suspenso você pode trabalhar em outro pra outros empregadores tranquilamente comigo você não tá você não tá ganhando tranquilo é inatividade não é tempo de serviço não tá computando pra nada né acabou o trabalho lembra o meu exemplo lá João sexta, sábado e domingo 500 reais beleza imagina que você compareceu acabou a atividade no domingo a gente o meu RH o meu contador vem e te paga tudo como se fosse uma mini rescisão não é uma rescisão porque o contrato não acabou é só suspenso de novo mas eu te pago tudo eu fecho a conta olha lá ao final de cada período de prestação de serviços o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas 1 remuneração 2 férias proporcionais com acréscimo de 1 terço 3 décimo terceiro salário proporcional 4 repouso semanal remunerado e adicionais legais por isso que eu falei é uma mini rescisão de imediato né acabou e já recebe vou explicar tudo isso olha o parágrafo 7 o recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6 desse artigo claro vai discriminar tudo tudo parcela por parcela tudo tudo parágrafo 8 o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária o depósito do FGTS na forma da lei com base nos valores pagos no período mensal que ele trabalhou foi só 3 dias só aqueles 3 dias e fornecerá ao empregado comprovante comendo essas obrigações quero ver como vai oferecer esses cumprimentos todos de obrigações né como cumpriu com o nome de outros empregados confuso isso daqui e o parágrafo 9 ele traz uma situação bem interessante que ele fala o seguinte ó a cada 12 meses o empregado adquire o direito de sufrir nos 12 meses subsequentes um mês de férias período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador todos os empregados gozam 30 dias de férias aqui deu um mês estranho hein esquisito então totalmente ao contrário dos demais empregados que recebem os valores diferentes às férias no momento do seu gozo né que é o período concessivo o trabalho intermitente recebe as férias atende-se ao final de cada prestação de serviço você viu isso lá então exemplo trabalhei final de semana no domingo eu recebo tudo como se estivesse extinguindo o contrato de trabalho mas ele persiste pois é um contrato intermitente ele não foi extinto o repouso semanal remunerado ele é pago mas não gozado ressalte-se ainda cuidado que o legislador aqui reformista refere-se ao transcurso do prazo de 12 meses para as férias tá lá e não 12 meses de atividade tá lá a cada 12 meses a cada 12 meses falou 12 meses para as férias e não 12 meses de atividade então isso aqui é o problema o que me leva a entender que o período de inatividade ele é computado sim para efeito de férias falou que não se computava para um tempo de serviço não sei como é que fica isso então aqui tem uma briga muito grande em resumo no momento do gozo das férias o empregado receberá a remuneração pois o valor deve ser pago ao final de cada período da prestação de serviços tá então o momento que o empregado sai de férias ele não recebe remuneração porque ele já recebeu remuneração recebeu de forma antecipada é muita coisa é muito detalhe é muito detalhe mas é isso que cai na sua prova isso despenca na tua prova quer ver isso no detalhe tranquilo então o papo das 11 te convida para o nosso começando do zero o direito do trabalho é meu curso completo atualizadíssimo todo postado já com muito videoaula tem material em pdf com tudo tem questões também tudo para o direito do trabalho fechar o conteúdo todo só você mirar a câmera do seu celular agora no QR Code vai direto para o meu site está com super desconto especial para você que está aqui comigo no papo das 11 muito bom foi muito bom estar com vocês nesse papo das 11 o primeiro papo das 11 de muitos estou muito feliz eu sei que o exame de ordem está chegando a gente está muito ansioso com a situação excepcional que a gente está vivendo que ninguém previa ninguém é responsável por nada mas o exame vai acontecer você vai vencer esse primeiro degrau você vai caminhar para a segunda fase e se for um direito do trabalho pode me dar a mão eu quero ser o seu treinador e eu quero te entregar essa carteira conta comigo para o que você precisar nunca se esqueça disso se inscreve aqui dá um like comenta vamos juntos porque trabalho não dá trabalho até o próximo papo tchau